A Geu capítulo de número 2, versículos 8 e 9, você que está aí na sua casa, a equipe que está trabalhando aqui, se vocês quiserem abrir a Geu capítulo de número 2, versículos 8 e 9, Dani me dá essa água por favor, a Geu 2, versículos 8 e 9, é um texto muito usado, especialmente para falar sobre oferta, mas o Senhor me direcionou a pregar isso essa noite, a todos que vão nos ouvir, aos irmãos que estão aqui trabalhando, e diz assim o texto, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, versículo de número 9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor, minha é a prata e meu é o ouro, são duas expressões que estão claramente ditas após serem faladas, diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata e meu é o ouro, quem disse, o Senhor dos Exércitos, a glória desta segunda casa será maior do que a glória da primeira, quem disse, o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor, irmãos, o profeta Geu foi o primeiro profeta, e eu vou só te contextualizar rapidinho, para que você entenda o que Deus quer falar conosco nessa noite, o profeta Geu foi o primeiro profeta que falou ao povo depois que o povo voltou do cativeiro babilônico, foi a primeira vez, ou o primeiro profeta que Deus levantou para direcionar uma palavra a Israel, quando eles regressaram do cativeiro, e você vai perceber que a maneira como o livro de Agel, se você não conhece ainda, deixe-me te dizer que esse livro bem pequeno, de alguns versículos, dois capítulos, dois pequenos capítulos, ele está inteiramente dizendo e convocando o povo, a nação de Israel, para serem construtores ou reedificadores do templo que havia sido destruído, Deus está convidando a nação de Israel, e dizendo a eles, olha, chegou a hora, chegou o tempo de uma reconstrução acontecer, só que Deus está dizendo acerca do templo que estava destruído, e por que esse templo foi destruído? Foi destruído porque quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, atacou fogo em tudo, destruiu os muros, destruiu a cidade, acabou com tudo, e esse templo aqui, que era o templo de Salomão, foi destruído, e o Senhor está convocando agora Israel para reerguer ou reconstruir o templo, e por que a importância desse templo? porque era o local sagrado, onde a glória de Deus, a presença de Deus, se apresentava e se manifestava, a primeira vez que Deus fez uma estrutura de templo, entre aspas, dizendo, foi lá no Êxodo, quando o povo sai do Egito, capítulo 25, 26 e 27 do livro do Êxodo, Deus dá as especificações todas do tabernáculo, e diz para Moisés exatamente como tinha que ser o lugar onde a glória dele ia habitar, o tabernáculo era feito de tenda, mas era com os melhores materiais, era com coisas finas e de melhor qualidade, era uma estrutura móvel, porque podia se movimentar com o povo durante o deserto, mas Deus estava dizendo, eu quero um lugar, para que a minha glória habite, de início foi o tabernáculo, e depois que o povo sai do deserto e entra na terra prometida, o tabernáculo se fixou em Siló, e logo depois, quando Davi assume o trono, o tabernáculo vai se fixar na cidade de Davi, e aí começa o desespero do rei Davi, dizendo, eu preciso edificar para Deus, um templo, porque eu moro num palácio de ouro, numa casa bonita, no lugar onde tem tudo, porque é que o meu Deus, não vai ter também um lugar agradável e bonito para morar, a preocupação do coração de Davi era, eu quero que Deus tenha uma casa bela para habitar, e ele colocou no coração dele, dizendo, eu quero construir o templo, só que Deus usou o profeta Natan e disse, não, é você que vai construir, não sei se você conhece essa história, mas Deus diz, quem vai construir é o seu filho Salomão, e aí Deus permite que Davi junte materiais, junte recursos, para que Salomão construa o templo, eu preciso que você entenda que quando Salomão constrói o templo, primeiro templo, não foi só um marco para a nação de Israel, foi um marco para todo mundo, porque nunca tinha se visto uma construção daquele nível, o templo que Salomão edifica, em riquezas, em arquitetura, em materiais finos, em estrutura, em moldes, em tudo, nunca antes tinha sido visto como aquele o melhor do ouro estava ali, o melhor da prata estava ali, enquanto eu lia isso o Senhor me disse, diga a eles, eu quero que eles saibam, claramente, como funcionou os locais onde eu habitei, o melhor ouro estava ali, a melhor prata estava ali, o templo era gigantesco, marcou, porque o templo de Salomão ficou conhecido como uma das maravilhas do mundo antigo, quem olhava dizia, nunca vi algo igual, e a Bíblia diz que na inauguração do templo de Salomão, a glória de Deus desce de um jeito tão grande, que os sacerdotes caem no chão, quem está dentro não consegue sair, quem está fora não consegue entrar, uma glória tão grande, paira sobre aquele lugar, porque Deus olha e percebe, fizeram para mim o melhor que podiam fazer, Deus olha e diz, fizeram isso aqui com o coração verdadeiro, e onde tem coração verdadeiro vai haver glória, onde tem entrega verdadeira se manifestará a glória, uma glória nunca vista antes desce ali, aleluia, toma os que estão na casa, quem está fora é tomado, quem está dentro é tomado, só que o tempo passa, Salomão morre, e junto com ele, porque ele decidiu inserir na história dele, mulheres que serviam ao Deus, os pagãos, começam a ver profanação no templo, o lugar que era feito para ser, o lugar da habitação da glória de Deus, começa a ser profanado, e aí Deus quando olha para aquilo diz, eu não vou mais ficar aqui, eu não vou mais habitar neste lugar, porque não tem como, santidade e pecado não andam juntos, ou é uma coisa, ou é outra, ou tem verdade, ou tem mentira, ou tem pureza, ou tem imundice, e Deus está dizendo, eu não vou ficar em locais onde a minha glória não combina com o ambiente, la bandeira é vachúria, quando a glória de Deus é retirada do templo, ela era a proteção do templo, prova é, que os egípcios que antes oprimiam Israel, antes deles caminharem pelo deserto, agora voltam a oprimir de novo, entram no templo, roubam o ouro, roubam as riquezas do templo, até que Deus envia profetas dizendo, arrependam-se, arrependam-se, Israel se volte para mim, Israel conserte o altar diante de mim, mas a Bíblia diz que eles zombavam dos profetas, eles riam dos profetas, eles não queriam consertar o altar, eles não queriam consertar o templo, e aí Deus envia profetas para dizer, vocês vão ser levados para o cativeiro, eles não acreditam, e o último profeta que diz isso é o profeta Jeremias, quem ouvia Jeremias dizendo que haveria dias de ruína e destruição, zombava dele, a ponto de Jeremias dizer assim, Senhor, às vezes me dá vontade de não profetizar mais, porque quem ouve não acredita no que eu estou falando, quem ouve e acha que o que eu estou falando não vai acontecer, e a Bíblia diz que todas as vezes que ele pensava em desistir, um fogo brotava dentro dele, porque profeta não é movido pela aceitação do ambiente, profeta é movido pelo fogo que arde dentro de si, eu já estou sentindo uma glória de Deus muito especial sobre este lugar, eu não sei, eu não sei para quem profetizo, mas o Senhor me trouxe neste altar para dizer a quem está nos ouvindo aí em casa, hoje é noite de você consertar o templo, porque a glória quer se manifestar na tua vida Babilônia invade Judá destrói o templo, Jeremias tinha profetizado, eles não acreditaram, riram mas não adianta, podem rir o quanto quiserem, mas se foi Deus que liberou a palavra da boca do profeta, ela vai acontecer Nabucodonosor entra, invade, destrói tudo a Babilônia mata muitos e os que sobraram são levados cativos Deus tinha dado um tempo e ele disse setenta anos Deus disse setenta anos o tempo que Deus estabeleceu foi exatamente o tempo em que eles ficaram presos no cativeiro você consegue entender que não era a Babilônia que estava controlando a história porque as vezes Deus permite situações desfavoráveis para nos trazer de volta ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído as vezes Deus permite que algumas opressões se manifestem a nós e não é porque ele é mal, é porque ele não quer te perder ele está dizendo, eu quero te restaurar e é por isso que eu estou deixando acontecer o que está acontecendo só que quando chega o tempo que Deus havia dito que traria eles de volta eles retornam à terra e quando eles voltam sabe o que acontece? eles voltam tão felizes, tão empolgados e aí começa alguém a cantar o salmo de número 126 quando o Senhor restaurou a sorte de Sião nós estávamos como quem sonha parece que é mentira a gente não está nem acreditando então a nossa boca se encheu de riso os lábios se encheram de cânticos se dizia, entre as nações grandes coisas fez o Senhor a estes de fato, grandes coisas fez o Senhor a nós nós não sabíamos que íamos sair do cativeiro a gente achou que ia morrer lá mas Deus nos tirou e eles chegam tão felizes e tão empolgados que começam a querer colocar tudo em ordem de novo e a história conta que eles começam a estabelecer os fundamentos de novo ou a recomeçar a consertar os fundamentos do templo muito empolgados com aquilo só que se você ler no livro de Estras você vai ver Estras dizendo o seguinte só que o povo da terra enfraqueceu as mãos de Judá eu vou repetir isso porque o Senhor mandou quando chegasse nessa hora eu dizer mais uma vez o povo da terra enfraqueceu as mãos de Judá você tem que tomar muito cuidado porque tem gente que se apresenta do teu lado não é pra te ajudar é só pra enfraquecer tuas mãos você tem que tomar muito cuidado porque tem gente que se posiciona do teu lado e parece que veio ajudar mas na verdade veio com conversa com qualquer coisa pra te desmotivar do real propósito da tua vida que é colocar a casa em ordem mas há poder no sangue de Jesus e eu quero declarar sobre tua vida que toda manifestação maligna que veio pra enfraquecer tuas mãos que veio pra atrapalhar o que Deus tem com a sua vida hoje está sendo lançada por terra o Senhor vai afastar de você toda a força contrária pra enfraquecer tuas mãos é mais de que uma narrachúria as mãos deles se enfraqueceram e eles disseram não podemos mais fazer isso e sabe por que eles acharam que não podiam fazer? porque eles começaram a olhar porque eles tinham ouça isso e guarde isso aí na sua casa eles acabaram de vir do cativeiro eles estavam literalmente sem nada eram pobres e quando eles olhavam pro que eles tinham e lembravam do templo de Salomão ouro, prata, riqueza, bens a maior estrutura da época eles diziam ah, o que eu tenho é muito pouco não vou conseguir construir nada e sabe o que eles fizeram? por se sentirem pequenos perto do que Deus queria pra eles começaram a desistir do que Deus tinha pra eles e começaram a investir nas suas próprias vidas e aí passa anos aproximadamente 13, 14 anos sabe como é que eles estavam? construindo casas para si colocando muros para si paredes pra eles riquezas pra eles o que trabalhava era pra eles e Deus tá do céu e tá olhando eles perderam o foco do que eu queria fazer através deles eu tenho muita convicção do que o Espírito me trouxe aqui pra dizer nessa noite e sem medo eu vou dizer a alguém você perdeu o foco em algum momento você sabe que Deus te chamou pra ser um redificador de templos você sabe que Deus colocou força na tua mão colocou coragem no teu coração pra você ser um redificador de templos mas o inimigo disse que o que você tinha era muito pouco que você não tinha condição de mudar nada aí ele começou a te fazer se comparar com outras coisas e disse você não é capaz você é pequeno, você não tem e aí ele tirou a tua motivação mas hoje o Espírito me trouxe aqui e te sentou aí nessa casa pra dizer pra você não importa o que você tem não importa o que você pode importa o que eu vou fazer através de você ah Gabriela, mas quando eu olho pro outro é muito ouro, é muita prata é muito talento Deus tá dizendo pega o que eu te dei porque o que eu te dei é suficiente pra rea na mão do Tandarabásia o que eu te dei é suficiente aleluia o inimigo quer te fazer acreditar que você não pode o inimigo quer te fazer acreditar que você não é mas hoje como boca de Deus eu vim dizer pra você oh Israel tua força tá pequena, né? oh Israel tua estrutura tá acabando, né? quando você olha pra outras edificações você diz Senhor o que eu tenho é muito pouco Deus tá dizendo não se preocupa porque quando eu olho pra você eu não espero que você tenha o que você não tem quando eu olho pra você eu já sei o que você tem e o que você não tem e não se preocupe porque tudo que você não tem eu já preparei pra colocar na tua mão oh oh, eu tô sentindo graça dele aqui não se preocupe com aquilo que você não pode com aquilo que você não tem porque ele tá dizendo quando eu te escolhi eu sabia exatamente tua estrutura mas eu olhei pra você e disse vem porque o que você não tem o meu espírito trará a você uau aleluia eles começaram a olhar e dizer o templo de Salomão tinha muito ouro a gente tá pobre aí Deus levanta nesse contexto o profeta Ageu o profeta que nós lemos tudo isso que eu falei é só pra gente conseguir se inserir dentro desse contexto aqui Deus levanta o profeta Ageu e diz assim Ageu, diga a eles este povo olha, olha Deus não diz o meu povo Deus diz este povo sabe por quê? eles estavam tão materialistas eles estavam tão frios espiritualmente que Deus olhava pra eles e dizia eu não consigo nem dizer que são meu povo porque só pode ser meu aquilo que parece comigo ou Deus olha e diz Ageu fala a este povo não, não é fala o meu povo Deus estava dizendo eles estão tão descaracterizados eles estão tão moldados a uma forma que não é a minha que eu não consigo nem chamar de meu povo mas diz pra eles que eles estão dizendo que não precisa construir o meu templo agora mas estão preocupados com as suas coisas aí Deus falou assim faz uma pergunta pra eles pergunta pra eles se é assim ou não é que tem acontecido eles semeiam muito e colhem pouco ah Jesus amado pergunta pra eles se eles até tem roupa mas não se sentem agasalhados até bebem mas não se sentem saciados comem mas não se fardam oh Jesus porque não adianta você pode andar pelo caminho que for tu só vai encontrar a saciedade pra tua vida quando você estiver no centro do propósito que Deus estabeleceu pra você o diabo quer te fazer acreditar pra se preencher estando de um lado pro outro de um lado pro outro e ele está dizendo ganha dinheiro enriquece prospera Gabriel é pecado prosperar óbvio que não a prata e o ouro é do Senhor desde que isso não tome a prioridade da tua vida que é ser quem Deus te chamou pra ser você não está vendo que você está plantando muito e colhendo pouco você não está vendo que você come e come e não se sacia oh olha o que Deus está dizendo vocês não estão vendo que vocês estão bebendo mas não a sede não é preenchida é graça porque coisa nenhuma preenche uma alma que foi feita pra ser cheia de Deus você pode correr de um lado pro outro pode ir de boate em boate pode ir de festa em festa não adianta você vai sentir saudade você vai sentir saudade tua alma é dele na mão de revácia Deus me trouxe aqui pra dizer até quando você vai continuar tentando se preencher com aquilo que não é o sentido da tua vida o profeta olha pra eles e diz assim Deus mandou eu dizer que não tem pra onde correr que não tem pra onde correr aí eu lembro de Davi dizendo para onde eu fugirei da tua presença se eu subir no céu o senhor está se eu for no abismo o senhor está se eu for no mar o senhor está pra onde eu fujo não dá não adianta para de fugir para de perder tempo com aquilo que não é o propósito de Deus pra você é interessante que o senhor mandou eu dizer isso você vai continuar andando de bar em bar você vai continuar andando de cama em cama na revachurica na arábia você vai continuar andando de esquina em esquina você vai continuar andando de casa em casa mas não adianta o sentido da tua alma só está quando ela fica com ele aí o profeta diz a eles assim gente o céu reteve o que era de vocês eu vou tornar a dizer o céu reteve o que era de vocês aí tem gente agora que vai ficar louco com isso tem gente agora que vai dizer não essa parte eu não acredito acredite se quiser eu não estou falando o que eu acho eu estou falando o que a Bíblia acha Deus está dizendo eu retive porque ele é dono do céu quando ele quer ele manda chuva mas quando ele quer ele também não manda eu não sei pra quem digo mas eu estou mandando dizer não adianta quem reteve o céu foi ele quem fechou a porta foi ele quem deixou o luto bater na tua porta foi ele ele autorizou e autorizou pra quê? porque você estava nessa rota que ele está dizendo tua rota não é essa eu prefiro que uma porta se feche do que perder você oh meu Deus oh meu Deus mas eles estão olhando pra si e estão dizendo tá bom a gente não constrói porque não tem recursos olhe pra cá olhe pra cá eles dizem assim perto do que a gente acha que deveria ter é o que eles estão imaginando a gente não tem recursos aí olha o que Deus usa o profeta pra dizer sobe o monte e corta madeira gente quando eu li isso o Espírito Santo trouxe uma alegria tão grande a minha alma porque se você parar pra analisar o templo que Salomão ergueu ele importou madeiras de cedro pensa nas mais caras era cedro era coisa fina só que esse povo de agora acabou de voltar do cativeiro e não tem recurso não tem nada vai tirar de onde aí Deus diz sobe o monte e corta madeira deixa eu te contar um segredo ao redor de Jerusalém existiam colinas e essas colinas eram arborizadas ao redor de Jerusalém existiam colinas e essas colinas eram arborizadas quem é que faz a árvore nascer? sabe o que Deus está dizendo pra eles? para de pensar no que vocês não tem comece a olhar pro que eu já preparei pra botar na tua mão porque o que vai acontecer na tua vida não é com o que você não tem é com o que já está e com você Deus diz pra eles olha pra lá tem madeira quem providenciou madeira pra vocês fui eu porque tudo que eu preciso para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida não virá de mim mesmo virá de quem me chamou só que tem gente aqui olhando e se preocupando com aquilo que não tem quanto tempo mais você vai pensar no que você não tem no que você não recebeu no que você não viu no que não abriu no que não deu certo no que não funcionou Deus está dizendo para de pensar no que não funcionou no que não deu certo no que você não tem e coloca a olhar começa a olhar porque eu já coloquei na tua mão já tem tesouros na tua mão já tem material necessário na tua mão e é com esse pouco que você tem que eu vou te fazer edificar novos templos aí na tua casa olha pra tua mão olha pra tua mão olha pra ela você que está aqui também olha pra tua mão e diga assim Senhor me perdoa por sempre reclamado que eu não tenho não, não, não diga Senhor me perdoa por sempre reclamado que eu não tenho fala Deus me faz enxergar com clareza e gratidão tudo que o Senhor já colocou na minha mão fala Deus a partir de hoje eu vou começar a usar o que o Senhor me deu a partir de hoje Senhor eu vou começar a usar o que o Senhor me deu pode ser uma vara mas se Deus estiver comigo ela vai abrir aleluia pode ser um pouquinho de azeite mas se Deus estiver contigo vai encher todas as vasilhas e ainda vai sobrar não, eu não sei o que é que você tem mas Deus está dizendo traz o que você tem e deixa eu fazer acontecer o que eu tenho pra fazer na tua vida aleluia sobe e corta madeira Deus está apontando o lugar aonde está o recurso hoje eu sinto o dedo de Deus apontando uma direção pra você isso aqui é pra quem crê você que está aí na tua casa Deus hoje vai apontar uma direção pra você você hoje vai começar a relembrar as ferramentas que você já usou um dia mas que não usa mais você hoje vai começar a enxergar que ao seu redor está tudo o que você precisa pra concretizar o que Deus já disse que você vai concretizar não, deixa de ser bobo não é fulano que vai trazer não é ah não, não vai vir não, não, não o mistério é esse é que quem te olha diz não tem nada mas quando enxergar o templo edificado vai dizer ué de onde saiu e Deus vai fazer você testemunhar dizendo eu achei que não tinha eu achei que estava arruinado eu achei que estava caído mas Deus me mostrou que tinha tesouro na minha mão que ele queria usar você não tem noção do potencial que está aí dentro você está perdendo muito tempo pelo amor de Deus a gente já está em 2020 olha quanto tempo você já perdeu você sabe muito bem que Deus te dá sonhos de revelação na madrugada mas você esconde isso porque tem vergonha porque talvez você não consiga falar como fulano de tal fala e aí você se compara com alguém e diz o que eu tenho é muito pouco Deus está dizendo para de se comparar com os outros você sabe muito bem que Deus te deu um talento que é só seu e você está dizendo mas eu nunca vi Deus curar alguém fazendo o que eu faço Deus está dizendo está preparado para ser o primeiro está preparado para eu inaugurar um milagre através da tua vida eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui eu não sei se quem está nas casas aí está recebendo que está caindo sobre este lugar aqui mas uma graça renovadora do céu está descendo sobre este lugar e Deus está dizendo eu vou fazer história através de você eu vou fazer história na tua vida eu vou usar o que todo mundo acha que não é e vou fazer ser Deus ainda diz assim avisa eles Ageu que minha é a brata canaida é como a narracia eita é a machurita canaida é que homem é a rebacia avisa para eles não não diz que eu tenho avisa que minha é eita conta para eles quem é o dono conta para eles quem é o dono do ouro Ageu diz para eles que sou eu meu Deus do céu o Espírito Santo está tomando oh 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 aí na tua casa recebe essa unção que está caindo aqui agora recebe essa unção que está descendo aqui agora seja reba meu Deus do céu oh oh sabe o que Deus está dizendo conta para eles que eu não tenho prata é diferente aquele milionário tem prata é diferente aquele rico tem ouro só que quem tem pode deixar de ter conta para eles que eu não tenho não é isso diz para eles que eu sou o dono e se sou o dono eu coloco na mão de quem eu quero diz para eles que eu sou o dono e se sou o dono faço acontecer na vida de quem quero eu conheço esse Deus que faz gente discar número de telefone de gente que nunca nunca viu na vida eu estou sentindo uma graça profética aqui eu vou liberar o que Deus está mandando eu conheço esse Deus que faz gente sonhar com uma estratégia que nunca aprendeu em faculdade mas levanta colocada em prática e vira rico do dia para a noite eu conheço ele porque ele é o dono eu conheço esse Deus que faz concessionária ligar para a casa de alguém e dizer vem buscar o carro quem comprou compraram aqui e colocaram no teu nome oh mistério de Deus conheço esse Deus que faz gente bater na porta da casa de outro dizer eu vim aqui só porque o Senhor me falou teu nome sabe qual é o teu problema você está querendo correr atrás do teu jeito e está deixando de lado o que de fato é importante você está olhando e está dizendo eu vou enriquecer na minha maneira Deus está dizendo não vai nada porque eu vou reter o céu sobre tua vida porque eu prefiro você pobre mas no centro da minha vontade eu só vou te deixar ter quando você entender que a prioridade da tua vida sou eu quando você entender que a prioridade sou eu eu abro o céu sobre tua cabeça derramo tanto tanto que você vai ter que dividir chamar barco de gente pra poder te ajudar a carregar meu Deus eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui Deus está começando a mudar a motivação de pessoas hoje Deus está entrando na sala de pessoas no quarto de pessoas está mudando o coração de algumas pessoas e está dizendo se volta pra mim se volta pra mim se volta pra mim sabe quando é que esse negócio vai dar certo? quando tua prioridade foi o Senhor sabe quando é que você não vai ter nenhum onde colocar e vai ter que ligar para os teus familiares dizendo vem buscar quando você entender que a tua prioridade é o Senhor irmãos Deus está falando com alguém aqui e ele me diz eu estou indo em outro estado é machúria visitando a casa dessa mulher agora pra dizer a ela não adianta você colocou outras coisas no lugar que era da minha presença você está dizendo eu amo mais o marido eu amo mais o filho eu amo mais a casa Deus está dizendo não a prioridade sou eu eu sou a tua prioridade quando você entender isso eu salvo ele liberto ele e restauro a família só que o profeta diz assim diz pra eles que a prata e o ouro são minhas mas libera uma palavra sobre a vida deles diz pra eles que a glória da última casa será muito maior do que a glória da primeira eu aprendi algo com um profeta um profeta muito cheio de Deus lá de São Paulo ele se chama Renan eu sei que Deus ainda vai usá-lo muito eu aprendi algo que Deus falou com ele e eu tive a oportunidade de ser compartilhada disso ele disse assim se Deus está dizendo que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira significa que a glória de Deus é proporcional como assim Gabriela é porque se vai ter glória maior pra ter um parâmetro de comparação do que é maior tem que existir algo menor se todas as pessoas Deus está dizendo Deus está dizendo que a glória da última casa e essa profecia se estende pra nós também vai ser maior do que a da primeira só que o que aconteceu lá com Salomão no templo de Salomão foi algo assustador mas percebe esse templo agora que é chamado de templo de Zorobabel reconstruído não vai ter a riqueza do templo de Salomão não vai ter o ouro que teve no templo de Salomão não vai ter o cedro que teve no templo de Salomão mas Deus está dizendo ó não vai ter a riqueza que teve lá mas aqui vai ter uma glória que não teve lá perceba o primeiro templo o templo foi maior e até que Deus falasse eu achei que a glória era a maior de todas mas Deus está dizendo vai vir uma maior então a glória de antes foi menor a de agora é maior e perceba que é o inverso com o templo porque o de antes era maior e o de agora é menor e aí eu aprendi o seguinte que é uma regrinha quanto menores forem os templos maiores serão as glórias é o que Gabriela quem são os templos hoje bate no peito e diz sou eu sabe o que Deus estava querendo dizer aqui lá com Salomão apareceu o ouro e a prata agora aqui vai aparecer o dono do ouro e da prata sabe qual é o problema dos dias atuais é que os templos querem ser maiores do que a glória eles querem aparecer mais do que a glória eles querem cantar mais do que a glória eles querem falar mais do que a glória eles querem ser vistos mais do que a glória e Deus está dizendo quanto maior você quiser ser menor vai ser a glória é por isso que João Batista falou ei eu não sou o Messias eu estou só preparando o caminho mas está vindo um que é maior do que eu que eu não mereço nem desatar as sandálias dos pés dele que eu diminua que eu diminua para que ele ele cresça não importa o quanto você é bom no que você faz não importa o quanto a sua voz é bonita não importa qual o nível da tua eloquência sempre que você quiser ser maior a glória será menor mas Deus está dizendo se você quiser eu posso manifestar uma glória sobrenatural sobre a tua vida sobre a tua história sabe qual é o convite de Deus hoje para quem está assistindo aí dentro de casa Deus está dizendo eu quero trazer de volta o desejo pela minha glória eu quero aquecer meus profetas eu quero restaurar os que são meus e quero devolver a eles o desejo pela minha glória você vai voltar a entrar no quarto de madrugada começar a orar três horas da manhã e sem perceber o dia vai raiar porque uma glória enorme gigantesca vai descer no teu quarto de novo você vai voltar a ler a bíblia você vai voltar a jejuar Deus está dizendo eu vou acender o desejo pela minha glória você vai voltar a cantar na glória você vai voltar a pregar na glória você vai andar na glória você vai deitar com a glória você vai acordar com a glória você vai sonhar com a glória você vai levantar cheio de glória Deus está dizendo a minha glória vai tomar você sabe aquela glória que a gente não preocupa se está borrando maquiagem que a gente não tem vergonha de ir para casa falando mistério na rua reclamando eu não sei se você já teve essa experiência mas quantas vezes já desci do monte que era do lado da minha casa e tinha que ouvir o meu pai batendo na janela junto comigo e o grupo de adolescente dizendo gente fala mais baixo amanhã vocês tem aula amanhã é segunda-feira o povo vai trabalhar e a gente tinha acabado de sair da igreja mas queria tanto a glória que ia para o monte e descia a escada do monte falando mistério chegava no terreno falando mistério ia embora falando mistério quantas vezes que Deus nos ajude a sermos templos dignos de carregar a sua glória eu sei que talvez já tenha perdido 50, 60% do povo que estava aqui porque tem muita gente que vem porque quer bênção mas eu não estou preocupada com o que você quer quando eu saí de casa eu disse me ajuda a ser digna de carregar a tua glória e ele me fez entender só é possível carregar a minha glória se a tua boca combinar com o que a minha diz que Deus nos ajude a sermos templos dignos de carregar a sua glória que Deus nos ajude a sermos templos que não são que não são cheios de fofoca que não são cheios de mentira que não são cheios de ego humano que não são cheios de soberba que Deus nos ajude e nos dê graça para que sejamos templos que não são cheios de mentira de pecado de adultério que Deus nos dê graça e quando eu digo isso eu estou falando primeiramente de mim porque se não for a graça e a misericórdia a gente não consegue dar um passo mas eu quero profetizar sobre a tua vida que você está recebendo agora uma graça especial uma graça especial Deus vai te ajudar a se reerguer de novo se prepare para se reerguer novamente se prepare para ver de novo o teu chamado florescendo e eu quero ser mais ousada em dizer não vai só florescer diante dos homens não vai florescer por causa da glória que habita na tua vida é por isso que Moisés disse parecia que ele era um louco né subiu o monte e disse para Deus deixa eu ver tua glória eu quero ver tua face Moisés homem nenhum vê a minha face e vive eu quero ver tua face eu quero ver tua face eu quero ver tua face Moisés não existe isso não tem como deixa eu ver tua glória me mostra tua glória oh eu não sei como é que você está aí na tua casa mas eu quero declarar que essa mentira que o diabo plantou na tua cabeça que os tempos são outros que não se vive mais as manifestações do passado eu quero declarar que essa mentira que o diabo plantou na tua cabeça está caindo por terra está caindo por terra agora é mentira dele o Deus de hoje ainda é o mesmo do passado oh Espírito Santo eu ainda acredito no Deus que fala que dá visão revelação palavra profética que faz estender a mão e morte e ir embora que faz estender a mão e enfermidade e ir embora essa mentira do diabo vai cair por terra agora Deus vai avivar a igreja dele espalhada sobre a terra quero declarar que jovens vão voltar a ser cheios do poder de Deus nossos congressos não serão mais reuniões aonde o ego humano será exaltado não eu quero declarar que os nossos congressos serão reuniões cheias de glória cheias de glória cheias de glória sabe o que Deus fez com Moisés? vem cá rapaz eu preparei um lugarzinho pra você na fenda da rocha quem já esteve ali? ninguém mas eu vou te colocar num lugar tu não vai poder ver minha face mas quando eu passar Moisés quando eu passar você vai vir eu vou mostrar pra você Moisés que eu estou presente caminhando contigo chega de sermos autossuficientes chega de tomarmos decisões sem Deus chega o diabo está dizendo pra gente que a gente pode fazer isso é mentira dele hoje vai voltar a brotar um desejo na tua vida pela glória sabe aquela glória que faz Pedro sair de casa e as pessoas avisarem na rua Pedro vai passar aqui porque acreditavam que onde ele passava a sombra dele curava eu não tenho vergonha de te perguntar isso quantos eventos mais como esse você vai participar e vai continuar com o teu ministério raso como está quantas lives mais você vai assistir e vai se permitir ser metade do que Deus tem pra tua vida quantos anos mais vão passar e você vai continuar nas margens ele está dizendo eu quero te encher de glória eu encerro a minha oportunidade aqui contando pra vocês uma coisa que é real quem vai em Roma e visita a prisão de Paulo em Roma fica um pouco assustado porque a dele é diferente da de todo mundo a dele é lá embaixo num canto escondido no fundo e aí o historiador contou sabe o que? que de início todas as prisões todos os presos as prisões eram voltadas pra Roma pra que fosse um nível de exposição mesmo de vergonha pra que quem passasse visse a pessoa presa só que aí inventaram de colocar Paulo ali sabe o que a história conta? que todo mundo que passava por Paulo ele preso se convertia aí o imperador falou assim não chega esse cara tira ele daí bota ele num cárcere diferente e manda só os guardas levarem água e comida você acredita que todo guarda que ia levar água e comida se convertia? por fim falaram a gente só tem um jeito coloque esse cara preso a comida tem que descer por corda os mártires do coliseu morrendo tragados por leões se podia ouvir o cântico deles a distância e a história conta que cada sangue que caía na terra nascia mais milhares de cristãos aonde está essa glória? Deus está dizendo eu quero trazer ela de volta eu quero trazer ela de volta receba na tua casa receba a glória na tua casa você acredita? o nível de glória é esse de Jesus pisar em Gadara Felipe Jesus botou o pé fora do barco quando ele pisou em Gadara o endemoniado que estava lá preso por cadeias por correntes veio correndo e disse o que o senhor quer? você acredita que nenhuma prisão prendia ele? você acha que Jesus foi atrás do demônio? ele só botou o pé na cidade como ele é o rei da glória o demônio que prendia aquele homem sentiu e disse pera eu posso soltar cadeias eu posso soltar cadeados mas eu nunca vou ser capaz de vencer essa glória Deus está dizendo a nós nessa madrugada nessa noite eu quero reacender a chama no coração de vocês Marlon Deus quer reacender a chama na tua vida Felipe Deus quer reacender a chama na tua vida Cláudia Márcia Maria João José Luiz Deus quer reacender a chama na tua vida eu estou sentindo tanta graça de Deus eu sei que uma glória diferente está invadindo a casa das pessoas agora ministérios que estavam falidos vão ser reerguidos hoje profetas que estavam enclausurados vão ser libertos agora porque a glória que está aqui vai descer na tua casa hoje não vai ter cadeia não vai ter prisão não vai ter cadeado a glória está te liberando a glória está te liberando essa glória vai libertar teu marido essa glória vai salvar teu filho vai salvar teu filho o que Deus está dizendo hoje é não tem problema quanto ouro tem e pera eu não estou dizendo que ter ouro é algo ruim até porque o templo de Salomão tinha muito ouro mas também tinha glória se a glória for prioridade nunca terá problema ter ouro não tem problema qual é o teu tamanho não tem problema o que você sabe ou não fazer o diferencial da tua vida é o tanto de glória que você vai carregar com você e Deus está dizendo só existe uma maneira só existe uma maneira da minha glória entrar e fazer morada quando o templo estiver erguido da maneira devida então eu já fechei até minha bíblia aqui e vou dizer pra você aí agora eu não sei o que é que está atrapalhando a edificação do templo que você é eu não sei qual é o pecado qual é qual é a ferida qual é a mágoa eu não sei às vezes tem feridas que andam conosco desde a nossa infância e parecem que elas nunca vão curar às vezes tem dores que são nos acometidas que parecem que são maiores do que a nossa capacidade de suportar eu não sei qual é a dor que você está vivendo aí agora mas eu só vim dizer pra você que hoje a presença que te sentou de frente pra essa televisão ou pra esse celular te sentou pra dizer não existe nada que a minha presença não seja capaz de colocar no lugar caiu Deus está dizendo eu te ajudo a levantar perdeu algo pelo meio do caminho Deus está dizendo eu te ajudo a recuperar está se sentindo fraco não tem problema minha alegria é a tua força é a chuva da arábia está se sentindo frustrado não tem problema eu vou renovar a tua esperança aí agora onde você está receba uma unção diferente de Deus sobre tua vida Deus está curando o teu emocional Deus está sarando tuas feridas Deus está rasgando as sentenças do diabo contra você e está dizendo eu vou te erguer para um novo tempo se prepare porque a partir de hoje a glória que tinha ido embora está voltando para a tua vida eu não sei se tem alguém em casa que está me ouvindo e está dizendo Gabriela eu quero refazer minha aliança com Deus agora se eu estivesse nesse templo aí eu ia na frente para você orar por mim não tem problema não você está em casa eu estou aqui o que nos separa é um pouquinho de distância mas a presença que está aqui está aí e talvez você está me ouvindo e está dizendo Gabriela eu quero voltar para a presença do Senhor hoje Gabriela eu quero refazer minha aliança com Deus agora Gabriela eu quero voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído Deus me sentou aqui para ouvir essa palavra porque eu estou com saudade da glória você quer? você vai escrever nos comentários aí no vídeo dizendo eu quero eu quero voltar eu quero refazer minha aliança agora eu quero coloca os comentários aí no vídeo você que quer você vai dizer eu quero pode digitar aí porque com o coração eu creio com a boca eu confesso a Bíblia diz o diabo não quer que você faça isso mas hoje o que vai prevalecer sobre a tua vida não é o decreto dele o que vai prevalecer sobre a tua vida é o que Deus já disse sabe o que vai acontecer? o templo que estava caído vai ser reerguido agora se prepare porque os teus familiares vão ficar assim eu achei que ele nunca ia se reerguer eu achei que ele nunca ia voltar eu achei que ele nunca ia ficar de pé mal sabem eles que você não vai ficar de pé na tua força você vai ficar de pé porque a glória vai te pegar e vai te colocar no lugar que é teu começa a dizer aí eu quero eu quero voltar eu quero refazer minha aliança já? pode colocar tem um telefone que está aparecendo aí na tela do seu visor esse é um telefone para pedido de oração anota ele salva ele aí no seu WhatsApp chama quem está aí nesse número porque nós vamos clamar pela tua vida hoje Deus vai entrar com uma mudança na tua casa hoje todo vale de ossos secos como foi profetizado aqui antes você vai ver que vai serguer um grande exército tu não serás mais conhecido como o caído o frustrado o destruído Deus vai começar a te dar novos nomes e esses nomes serão cheio da glória cheio da unção cheio de poder cheio de autoridade você vai ter autonomia para dizer eu não tenho prata nem ouro não mas eu tenho um negócio aqui que talvez ninguém tenha te dado ainda levanta e anda comece a levantar a sua mão aí diz um comentário eu quero eu quero voltar Gabriela eu quero refazer minha aliança eu quero voltar a ser um profeta eu quero eu quero essa glória aqui na minha casa tem alguém aí olhando se tiver diz pra mim Felipe me diz que já tem muita gente que já tem pessoas que estão dizendo eu quero mas essa é a tua oportunidade agora você não ficou até agora sem querer nada Jesus te segurou aí porque é tempo dele te erguer de novo volta sai dessa frieza espiritual essa depressão que está querendo tomar conta de você te prendendo dentro de um quarto Deus vai mandar ele embora agora esse medo que está dominando a tua alma está com medo de tudo Gabriela eu vou perder meus filhos eu vou perder minha casa eu vou perder nada porque a glória que protege vai entrar na tua casa hoje aleluia que Deus te abençoe que eu comece um novo tempo sobre a tua vida você que está aí na tua casa aplaude ao Senhor dando glória ao nome dele aplaude dando glória a ele aplaude dando glória a ele porque a ele a honra a ele a glória ele é o Deus da glória ele é o Deus da glória ele é o Deus da glória aplaude